E a Bíblia diz que quando Jesus se tornou adulto, grandes multidões da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão o seguiam. Mateus 4, 25 Por que isso não era errado? Porque Jesus não estava procurando glória ou buscando popularidade. Nem estava desesperado pela aprovação dos outros. Jesus apenas fazia o que é certo. E isso às vezes atraía a atenção das pessoas de modo positivo. Ao mesmo tempo, Jesus sabia que qualquer aprovação que recebesse das multidões, muitas vezes instáveis, seria apenas temporária. Sabia também que, no futuro, as pessoas o entregariam à morte. Conclusão A popularidade é como o dinheiro. Ter dinheiro nem sempre é errado. O problema está no que a pessoa faz para consegui-lo, ou para não perdê-lo. Alerta Muitos jovens fazem qualquer coisa para serem populares. Alguns São Maria vai com as outras e acompanham a maioria. Outros são valentões que recorrem ao bullying para forçar seus colegas a admirá-los, mesmo que seja só por medo. A nota diz A Bíblia contém relatos sobre bullying. Por exemplo, fala dos nefilins, também chamados de homens de fama. Gênesis 6, 4 Eles só pensavam na própria glória. Fim da nota A seguir, veremos esses dois caminhos perigosos para a popularidade. Daí, consideraremos um caminho melhor. Caminhos para a popularidade Maria vai com as outras. Preciso da aprovação dos outros. Para consegui-la, tenho de imitar o comportamento deles. Tentei mudar meu comportamento para me entrosar. No início, pareceu dar certo. Mas depois, percebi que nunca devemos mudar nosso jeito só para ser aceitos. Nicole Princípio Bíblico Não faça algo só porque todo mundo está fazendo. Não deixe as pessoas convencerem você a fazer o que é errado. Êxodo 23, 2 Holy Bible is to read version O valentão Sei que muitas pessoas gostam de mim e não quero que as coisas mudem. Sou capaz de qualquer coisa para não perder minha popularidade, mesmo que precise pisar nos outros. Os jovens muitas vezes são cruéis. Quando alguém tímido vê que os valentões são mais populares, acha que tudo o que eles dizem é certo. Raquel Princípio Bíblico Assim como quereis que os homens façam a vós, fazei do mesmo modo a eles. Lucas 6, 31 Um caminho melhor 1. Não esqueça seus princípios A Bíblia diz que as pessoas maduras foram treinadas para distinguir tanto o certo como o errado. Hebreus 5, 14 2 Apegue-se às suas crenças Seja como Josué, que disse com confiança Escolhei hoje para vós a quem servireis, mas quanto a mim e aos da minha casa, serviremos a Jeová. Josué 24, 15 3 Não vacile no caminho que você escolheu O apóstolo Paulo deu o seguinte lembrete a Timóteo Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. 2 Timóteo 1, 7 Se colocar em prática esses três pontos, você talvez perca um pouco de popularidade, mas o tipo certo de pessoas gostará de você. O que outros jovens dizem? Melissa É, você pode até tentar ser como todo mundo na escola, mas isso não tem graça. Ser um cristão dá destaque de uma maneira boa. Isso não torna você esquisito. Torna você uma pessoa agradável. Ashley Eu não me sentia popular na escola, mas depois eu ia para os outros e encontrava meus amigos que gostavam de mim pelo que eu era. Ali, eu não sentia mais nenhuma vontade de ganhar a aprovação de meus colegas. Filha, o segredo para ser aceito pelos outros é mostrar interesse por eles. Ultimamente, estou tentando fazer pequenas coisas para meus amigos, e isso tem me aproximado mais deles.